Gilson Pala e Forró Gilson Pala e Forró Vou beber cachaça, vou dançar a noite inteira Pego logo uma morena do corpo espetural Ai que coisa louca, já estou passando mal Vem aqui a gatinha, vem dançar esse forró Com o Gilson Pala, tudo fica bem melhor Vem aqui a gatinha, vem pro meio do salão Essa é a mistura, pede serra e pancadão Vem aqui a gatinha, vem dançar esse forró Com o Gilson Pala, tudo fica bem melhor Vem aqui a gatinha, vem pro meio do salão Essa é a mistura, pede serra e pancadão E se você não tá dançando, se você não tá bebendo Não fique parado olhando a mulherada Tá querendo, pegue logo uma gatinha Chame ela pra dançar Mas se você não tá dançando, se você não tá bebendo Não fique parado olhando a mulherada Tá querendo, pegue logo uma gatinha Chame ela pra dançar O forró é uma boa e vai até o seu raiá Vem aqui a gatinha, vem dançar esse forró Com o Gilson Pala, tudo fica bem melhor Vem aqui a gatinha, vem pro meio do salão Essa é a mistura, pede serra e pancadão Vem aqui a gatinha, vem dançar esse forró Com o Gilson Pala, tudo fica bem melhor Vem aqui a gatinha, vem pro meio do salão Essa é a mistura, pede serra e pancadão Oh, sucesso! Pede serra e pancadão Vem aqui a gatinha, vem dançar esse forró Com o Gilson Pala, tudo fica bem melhor Vem aqui a gatinha, vem pro meio do salão Essa é a mistura, pede serra e pancadão Vem aqui a gatinha, vem dançar esse forró Com o Gilson Pala, tudo fica bem melhor Vem aqui a gatinha, vem pro meio do salão Essa é a mistura, pede serra e pancadão Se você não tá dançando, se você não tá bebendo Não fique parada olhando, a mulherada tá querendo Pegue logo uma gatinha, chame ela pra dançar Mas se você não tá dançando, se você não tá bebendo Não fique parada olhando, a mulherada tá querendo Pegue logo uma gatinha, chame ela pra dançar O forró tá bom e vai até o seu raiá Vem aqui a gatinha, vem dançar esse forró Com o Gilson Pala, tudo fica bem melhor Vem aqui a gatinha, vem pro meio do salão Essa é a mistura, pede serra e pancadão Geral Estúdio gravando tudo ao vivo Pires Bahia, na guitarra Gilson Pala e forró de jump misturado Música E aí E aí E aí E aí Gilson Bala E forró junto e misturado Gilson Bala